Até a cruz, ninguém nasceu de novo. Até a cruz, ninguém ressuscitou para a vida eterna. Até a cruz, ninguém havia nascido de novo. Quem aparece na história? Aparece o primogênito de Maria, porque primogênito, porque foi o primeiro filho de Maria, depois Maria teve mais filhos, só quem? Com José, porque gerado do Espírito Santo, foi só um que Deus enviou. Primogênito de Maria, omigênito do Pai. Omigênito do Pai, e até então, omigênito, meu Deus do céu, da terra. Porque foi o primeiro que ressuscitou desde a terra também. Foi o primeiro que nasceu da terra. Primeiro e até então, único que ressuscitou para a vida eterna. Aleluia! 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 Depois que Jesus ressuscitou, ele palminhou a face da terra por alguns dias e se acendeu aos céus. depois de algum tempo, a Bíblia nos relata, no livro do Apocalipse, que este Espírito Santo, ele foi enviado a toda a terra. Aleluia! Aleluia! Este Espírito Santo, que desceu lá em Jerusalém, aonde a Bíblia nos revela, em Atos dos Apóstolos, capítulos número 2, e encheu toda a casa, aonde os homens de Deus, mulheres de Deus, estavam aceitados. Este Espírito, ele está aqui, e o nosso não é o mesmo que nos Pai. Amém! 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 Ele é glorificado! Amém! 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 terra, este Espírito que convence o homem do pecado da justiça e do juízo o interessante é que depois que Jesus ressuscita alguns discípulos desanimam e dois deles estavam indo de caminho a Ebaús e de repente Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles e chega a hora de parar para poder descansar e eles colocam pão na mesa, convida Jesus para poder dar graça e quando Jesus dá graça por aquele alimento eles abrem os olhos porque eles sentiram na palavra que era Jesus que estava com eles, mas quando eles abrem os olhos, Jesus já não estava mais lá e um vira para o outro e diz assim mas como a rendia é o nosso coração quando ele falava com o nosso não ardia o nosso coração não arde o teu coração quando a palavra de Deus é pregada não arde o teu coração quando o Espírito Santo de Deus bate a porta eu estou aqui nesta noite para te convencer eu estou aqui para mudar tua trajetória eu estou aqui para mudar tua vida eu estou aqui para guiar os teus passos eu estou aqui para te ensinar a glorificar o meu nome a exaltar o meu nome a bem dizer o meu nome eu estou aqui para te ensinar o caminho da vida o caminho da verdade ei Jesus está aqui nesta dor hoje nós não podemos esperar só por um e as vezes tem gente que fica esperando só por um vamos esperar pelo pregador eu tenho os qual de nós ah vamos esperar pelo cantor misericórdia hoje eu tenho que fazer o meu culto aleluia você tem que fazer o seu culto porque muitos saem de casa sem nada de Deus e caminham para a igreja caminham para a igreja só que nós nos esquecemos que o altar do holocausto fica lá fora e é lá fora que o fogo a ser é lá fora que o sacrifício é oferecido é lá fora é lá fora que nós temos que oferecer o sacrifício a Deus para quando nós entrarmos meu Jesus aleluia quando nós entrarmos meu Jesus e passarmos meu Deus no céu pela mesa pela bacia pela mesa e chegarmos ali próximo ao candelabro nós temos que levar fogo e o fogo que a gente vai levar para acender o candelabro que vai ter azeite lá dentro esse fogo tem que vir de lá de fora tem que trazer de lá de fora você acende o altar lá fora e traz o fogo traz as brasas e leva as brasas para poder acender o candelabro lá dentro se você está com teu dar senso se você está com a tua vida na presença de Deus o Espírito Santo de Deus ele vai fazer o convite tão grande aqui nesta noite tão grande aqui nesta noite eu não sei como que você vai sair mas uma coisa eu sei você vai sair cheio não sei quantos grandes são o Espírito Santo elas estão aqui eu quero saber adora a Deus para um minuto 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 meu Deus do céu adora on andora adora a Deus para um minuto adora a Deus para um minuto Outra coisa, irmãos Eu disse aqui Sobre transitório Sobre transitório A Bíblia nos diz Que é Deus Falou com Moisés Que tirasse Daquilo que está Na vida de Moisés Do Espírito que está Sobre Moisés E rematir Por 70 Observe Que hoje O Pai Ele não dá mais O seu Espírito Sobre medida Deus não dá mais O Espírito Sobre medida Não Outra coisa que Deus não faz hoje Não ore, irmãos Pedindo porção E nem tampouco porção dobrada Porque Deus também Não dá porção Hoje mais Pergunte pra mim O que Deus faz hoje, pastor? O que Deus faz hoje? A frase Pergunte O que Deus faz hoje? Vamos lá Vamos lá Com três Um, dois, três O que Deus Quer mais Hoje, pastor Deus enche Hoje não tem mais Sobre medida Hoje não tem mais Porção Hoje não tem mais Transitório Hoje Deus enche Vocês querem ser cheio Vocês querem ser cheio Do Espírito Santo? Querem ser cheio Comecem a glorificar Jesus A receita foi nada A receita foi nada Não é pegador Não é animador Em grupo, não É o poder É a palavra de Deus É você e Deus Deus e você Eu não preciso fazer O movimento aqui É Deus que vai fazer Que vai mudar a tua vida Hoje Deus enche Hoje Deus enche Esse negócio de porçal Porção Tem cliente olhando Pedido porção Tem cliente olhando Tem cliente olhando Tem cliente olhando Tem cliente olhando Concentrado isso tudo acontecia porque ninguém havia nascido de novo mas nós que estamos aqui temos certeza absoluta que ele morreu mas ao terceiro dia ele ressuscitou nós que estamos aqui temos convicção de fé convicção de fé que ele ressuscitou que ele ressuscitou só pegue a glória a Deus se você tiver o Espírito Santo se você não tiver fique com esse cara de paracujar as vezes aí que não tem glória não mas se você tiver o Espírito Santo porque se você tem você glorifica você adora você adora não precisa não precisa não abre a tua boca abre a tua boca e glorifica Jesus porque pro Espírito Vimas tem que ter fogo tem que ter fogo tem que ter fogo não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo sem estar com a sua lâmpada acesa fecha os teus olhos aí por um minuto não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo primeiro dia que eu estou falando quando a tua mão está apagada não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo pensando nas coisas lá de fora nas coisas que desagradam a Deus eu não vim aqui para mostrar em rosto o teu pecado mas eu vim aqui para dizer que existe um Espírito consolador existe um Espírito que enche, que transforma, que renova existe um Espírito que dá vida existe um Espírito que regenera existe um Espírito que nos leva a glorificar a Jesus Cristo existe um Espírito que nos leva a adorar a Deus, a glorificar a Deus a bendezer o nome do Senhor e se você tem esse Espírito Santo aí dentro de você começa a sentir a alegria do céu e da tua vida começa a sentir a alegria do céu e da tua vida você tem que crer que o Espírito Santo é mentira você tem que crer que o Espírito Santo de Deus está a alegria da tua vida a glória do meu Deus você tem que crer que o Espírito Santo de Deus está na tua casa está a alegria do seu você tem que crer que o Espírito Santo de Deus transformou você encheu você regenerou você mudou a tua vida então adora em nome dele exalte o nome dele conheci o nome dele porque ele mudou o teu jeito vai mudar os tempos vai mudar os tempos vai mudar a paixão eu conheço um homem quer viver em três mundos diferentes três mundos diferentes o primeiro mundo que este homem viveu o mundo habitado pelas pessoas o mundo igual o nosso aonde as pessoas se confraternizavam aonde as pessoas se encontravam aonde as pessoas conviviam uns juntos com os outros mas de repente o pecado deste povo chamaram as narinas de Deus e o que Deus fez Deus resolveu destruir este povo por causa do pecado mas Deus avisou para aquele homem e disse olha eu tenho achado graça em você constrói uma arca para você e guarda os teus dentro desta arca separa os animais dentro desta arca que eu vou ordenar porque eu vou mandar água sobre a face da terra o primeiro mundo que este homem viveu foi o mundo habitado de repente Deus manda água a sua terra porque o pecado do homem cheirava mal as narinas de Deus e Deus disse não me contenderá mais o meu espírito com o homem Deus destrói Deus mata os desobedientes os profanos Deus afogou todos este homem entrou na sua arca a sua arca foi elevada pelas armas e agora ele passa a habitar em um mundo o mundo deserto e olhava para a direita era água olhava para a esquerda água olhava para trás água também não existiam mais outras pessoas ali para ele poder habitar somente a sua família estava com ele naquela arca mas de repente a bíblia diz e lembrou-se Deus de quem? Noé lembrou-se Deus de Noé e ele soltou o pássaro esse pássaro que ele soltou voltou trazendo o ramo de oliveira verdadeira no seu pico este homem sabia que existia um mundo para ele reconstruir para ele reconstruir e ele para em um determinado lugar e reconstrói presta atenção aqui deixa a ciência para lá e reconstrói o mundo primeiro mundo que Noé viveu o mundo habitado pelas pessoas talvez você está vivendo neste mundo hoje e o teu pecado está cheirando mal as narinas de Deus mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o Espírito Santo ele te convence nesta noite que o Espírito Santo meu Deus do céu está o glória Deus do céu Deus é Deus amado mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o Espírito Santo te convence nesta noite o pecado que está cheirando mal as narinas de Deus aleluia aleluia bendito seja Deus aquela arca ela também palhava sobre a parte daquelas arcas mas com uma diferença Deus guiava aquela arca Deus conduzia Noé e a sua família dentro daquela arca porque Deus sabia que existia que existia um porto para noé acordar e nesta noite você veio aqui você veio aqui e eu preguei que o Espírito Santo te convence eu preguei que o Espírito Santo quer guiar os teus passos e você vai chegar no porto porque você vai aprender a glorificar o nome de Jesus você vai aprender a glorificar o nome de Jesus aleluia a tua vida será para a glória de Deus a tua vida será para a exaltação do nome do Senhor a tua vida será para exaltar o nome de Jesus Cristo você não vai ser mais vergonha para a tua família aqueles que te veem de forma negativa olharão para você de forma diferente porque este Espírito Santo eu queria transformar a tua vida hoje eu queria mudar os meus passos glória glória foi o único homem que viveu em três mundos diferente foi o único homem mas hoje nós estamos aqui e talvez você está vivendo meu Deus do céu com a minha relação que habitava com Noé você está vivendo como aquela relação se converta hoje aceite Jesus hoje mude de vida hoje mude de vida hoje mude de vida hoje deixa Deus te guiar hoje deixa Jesus mudar a tua vida hoje porque ele quer transformar o teu ser glória a Deus e eu pedi que a missão é bom pastor pra mim fazer um convite aqui nesta noite porque irmãos eu aprendo uma coisa tem muita gente que não olha pro pastor da igreja e as vezes o cantor o pregador chega aqui e fala qual que a missão do pastor ele mesmo se coloca de pé o pastor fica sentado e os irmãos ficam todos em pé porque o pastor não permitiu então senta crente é eu quero perguntar se há alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus quem pode louvar o Senhor quem pode louvar o Senhor eu quero perguntar onde está profunda pra Jesus aqui nesta noite qual é aquele amigo que você trouxe qual é aquele amigo que você trouxe qual é aquela pessoa que você convidou pra vir aqui hoje na igreja qual é aquela pessoa que você convidou pra vir aqui hoje ei meu amigo ei amiga o único que tem o poder de convencer o homem é o Espírito Santo o único que tem o poder de mudar a vida do homem é o Espírito Santo o único que tem o poder de resolver de dar as suas causas é o Espírito Santo é somente por ele e o Espírito Santo vai operar um milagre é o Espírito Santo onde está uma vida para Deus o maior milagre é uma vida salva aqui nesta noite onde está uma vida para Deus me ajudem aí cadê os evangelistas me ajudem aí me ajudem me ajudem me ajudem onde está uma vida que você se conhece que você se chama sai o teu moraio aí a Deus você está cansada o céu mas essa pode isso o chão o chão impossível e atingível não é a verdade não é quando o novo dia começa a me entender mas a meia do céu o dolor no tempo de Deus vai aparecer o que ele já mostrou ao que o Deus o que ele já mostrou não é o que acontece não é Amém. 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 Amém.